Uma exposição reúne a obra de um dos mais importantes fotógrafos de moda, o alemão Erwin Blumenfeld. Suas técnicas ajudaram a mudar a cara deste gênero entre os anos 40 e 60, enquanto trabalhava nos Estados Unidos. A mostra está em cartaz no Museu de Arte Brasileira, na FAP. Blumenfeld ganhou fama pela fotografia de moda, mas queria mesmo ser considerado um artista de vanguarda. É apenas por chance que ele foi na fotografia de moda, e quando ele conseguiu sair da França em 1941 e emigrar para os Estados Unidos e ir para color, a fotografia de moda era o campo que pedia para o seu talento, mas ele sempre disse, eu estou tentando descer a arte na fotografia de moda, e ele tentou realmente fazer a fotografia de moda como possível, e eu acho que este exibido mostra que ele sucessou em fazer isso. A principal influência do fotógrafo era o dadaísmo, movimento artístico iniciado durante a Primeira Guerra Mundial, que fugia dos padrões estabelecidos na época, com uma linguagem contrária até às leis da lógica. É muito importante, porque ele levou a parte dadaísta, o olhar surrealista dele, o olhar surrealista, para dentro das revistas de moda. Blumenfeld não tinha medo de experimentar, muito pelo contrário. Eu me lembro dele no estúdio, ele sempre estava com as caixas em mão, cortando peças e esticando-os. E aqui nós temos as fotografias coloradas de ele, mas ele foi considerado o magico do branco e branco. Então, eu acho que meu pai realmente trabalhou muito na sala escura. Então, depois que a foto foi filmada, ele realmente começou o trabalho em branco e branco. E ele gostou muito da química, e todas as possibilidades oferecidas por errar parte da imagem ou solarizações. Nascido na Alemanha, Blumenfeld trouxe uma visão diferente para a fotografia americana. Então, ele também tinha uma ideia de beleza, que não era realmente clássico nos Estados Unidos nos dias. Ele gostou muito europeu-vindos, ele não gostou do brunete, mas ele gostou de brunetes com muito long necks. Ele sempre disse que se uma mulher não tinha um longo nec, ela seria quase impossível de fotografar. Isso é um dos trabalhos mais importantes dele. Sim, ele trabalhou muito para Vogue entre 1943 e 1955. E essa cobertura é uma das coberturas mais conhecidas. Essa foi a fotografia original de Gene Patchett. E então ele tirou o olho e o nariz. O Erwin Blumenfeld não é muito conhecido do público brasileiro, mas é um grande fotógrafo internacional. Lá fora ele é muito conhecido. Um grande fotógrafo de moda que inovou muito a fotografia de moda, é um grande experimentador. A fotografia de moda, ele ainda é muito conhecido e imitado por muitos, muitos fotógrafos de moda. Eu acho que ele é uma grande source de inspiração para eles. E aí Legenda Adriana Zanotto